Aqui para quem não conhece, dá uma olhada aqui, isso aqui é um equipamento que é um suporte para pastilhas de cloro, tá? Então você coloca aqui, você consegue colocar nesse suporte aqui mais de 5 pastilhas de cloro, isso aqui é instalado no retorno, pode ver aqui as conexões, ó, e olha só onde vem, ó, vem do retorno, você instala no retorno da piscina, quando a água vira aqui, ela já vai ali pegar o teor de cloro das pastilhas e já vai jogar direto na piscina, e olha só, tem até um ajuste aqui, você coloca as pastilhas e aí você consegue ajustar aqui, ó, chega mais pra cá pra eles, ó, tá vendo? Aqui você consegue ajustar aqui a intensidade que você quer, do quanto você quer que gaste as pastilhas, tá? Você consegue fazer esse ajuste aqui.